Salve, salve galera, Márcio Feitosa, o repórter das celebridades, aqui em Maracanã, chuva lá fora, chuva aqui dentro, chuva de gols, Valdeci Saraiva, que jogo foi esse do Flamengo? A torcida chegou de Maracanã tudo bem, que a gente até esperava um time igual o Maringá, um time que não tem tanta tradição, jogando aqui no Maracanã com mais de 50 mil pessoas, e eles fizeram o placar lá por 2x0, e aqui no Maracanã a gente tinha aquela esperança, não era que a gente tinha certeza, mas a esperança é que o Flamengo ia tentar reverter esse placar. Mas o Valdeci vai chegar com tudo aqui no canal do Repórter das Celebridades, mas eu pedi para vocês, meus amigos, vão falar muita coisa de Flamengo, falar desse jogo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, desse seu joinha, Valdeci Saraiva, Flamengo 8, Maringá 2. Que jogo, hein, Valdeci? É, que jogo. Boa noite, Márcio Feitosa, boa noite, Marcelo Feitosa, repórter da celebridade, repórter da galera. Foi uma bela apresentação aqui do Flamengo, um jogo marcante aqui, Flamengo 8x2, com destaque para vários jogadores aí, como lateral direito o Ed, jogou uma excelente partida hoje, o camisa número 20, Gerson, que desde a volta do Jorge Sampaoli, hoje foi a melhor apresentação dele na equipe do Flamengo, desde sua volta ao Rubro Negro, e também destaque para o centroavante Pedro, que fez quatro gols, mas toda a equipe está de parabéns, com exceção de alguns jogadores que precisam mostrar mais futebol, como o Everton Ribeiro, que infelizmente fez uma partida hoje um pouco apagada, ele poderia dar melhor aí nessa partida de hoje, o zagueiro também, Davi Luiz, teve lentidão em alguns lances aí, mas ao todo o Flamengo teve uma grande apresentação, parabenizar também o treinador Jorge Sampaoli aí, pelos três jogos que ele fez com a equipe do Flamengo, fez três grandes apresentações, a equipe bastante aí determinada aí na marcação, no ataque, independente de ter perdido aquele jogo contra o Internacional, o Flamengo jogou muito bem, muito melhor, infelizmente são coisas do futebol, acabou tomando um gol aí no final do jogo lá contra o Inter, mas o Flamengo naquele momento estava muito melhor, muito agressivo no ataque, e voltando ao jogo aqui, foi avassalador, né, a torcida gritando campeão voltou, e realmente o Flamengo está fazendo, nesses três últimos jogos, fez grandes apresentações, coisa que o Flamengo não fazia há muito tempo, desde o início do ano aí, com o treinador Vitor Pereira, o Flamengo, cada jogo era uma equipe diferente, a gente não sabia qual era a identidade do clube, e hoje o Flamengo, já são três jogos seguidos com o Jorge Sampaoli, o Flamengo fez uma belíssima apresentação hoje. Agora, Valdeci, o seguinte, você falou com o Flamengo mais uma apresentação, é, pessoal, queria que queria o Jorge Jesus, até foi criticado bastante, é, o Sampaoli quando chegou, né, os torcedores não queriam o Sampaoli, mas assim, eu não sei se foi o mesmo futebol que você viu, e que eu vi, que eu estou vendo aqui com o Flamengo, um Flamengo diferente, o Flamengo com, o Flamengo, ele bota o time todo para frente, né, um time com toque de bola, o Gabigol, está faltando um pouquinho mais do Gabigol, Gabigol, eu estou vendo que ele está um pouquinho fora de forma, mas se a gente parar para analisar o que o Gabigol, ele dá de assistência, é uma coisa surpreendente, e hoje foi mais um, eu estava conversando até com os colegas, né, colega de imprensa, pô, mas o Gabigol não fez gol, gente, o Gabigol não fez gol, eu falei, o Gabigol não fez gol, mas você viu o que o Gabigol fez hoje, a assistência, parece que ele está fora de forma, não, não está fora de forma, é a posição que ele está jogando, porque o Gabigol, se muita gente não sabe, ele precisa de um camarada, né, é um casamento, é ele e Bruno Henrique, não que o Everton Ribeiro, não que o Everton Ribeiro seja o pai ideal, não que o Everton Cebolinha seja o pai ideal, mas o Bruno Henrique já sabia onde estava o Gabigol, então as pessoas têm que entender o que o Gabigol lhe faz dentro de campo, né, então a galera tem que também saber, relevar, né, o que, o quanto o Gabigol está sendo importante e posição diferente de quem está jogando, né, Valdoci? É verdade, o Gabigol, ele vem jogando numa posição que não é dele, porque, até porque o Pedro, ele é um jogador mais de área, aquele centroavante mesmo ali, que fica centralizado ali dentro da área do Flamengo, e o Gabigol, ele já sabe jogar fora da área, como você percebeu, como todos nós percebemos, ele vem buscar muito jogo no meio campo, ele foi hoje, realmente, ele foi um camisa 10 hoje, ele até deu mais assistência, se apresentou mais do que o Everton Ribeiro, que, mais uma vez, eu vou ressaltar que ele precisa melhorar muito, o Everton Ribeiro, ultimamente ele está muito apagado, muito distraído nas partidas, então a comissão técnica tem que ver o que está acontecendo com esse jogador, que, infelizmente, o Flamengo precisa de jogador de criação no meio campo, mas com a habilidade desses jogadores que entraram, como o Cebolinha, o próprio lateral direito, que, como eu falei anteriormente, fez uma belíssima apresentação hoje, o lateral Wesley, né, e o Gabigol, ele recuou muito por falta de atividade ali, de presença do jogador Everton Ribeiro, que às vezes ele some na partida, no primeiro tempo ele teve a oportunidade de tocar para o Pedro ali, que ele poderia ter feito o quarto gol antes de ter acontecido aquele gol no final do primeiro tempo, e ali ele demorou muito a pensar em quem ia tocar, teve jogadas que era para ele tocar para o Gabigol, acabou tocando para o Pedro, então ele está tomando decisões ali equivocadas na hora, então é um jogador que tem muito ainda a dar para o Flamengo, e ele tem muito que melhorar ainda o Everton Ribeiro. Agora, só para a gente encerrar, Valdeci, a nossa transmissão aqui, no canal do Repórter das Celebridades, a Zaga ainda continua batendo cabeça, eu não sei se foi isso também que você viu, cara, foi um cruzamento, não tinha ninguém, eles conseguem fazer gol contra, né, impressionante, um goleiro também que precisa, cadê o preparador de goleiro do Flamengo para orientar, treinar a saída, é um goleiro que, tudo bem, o Santos tem um reflexo, ele é muito frio, legal, mas ele precisa sair mais do gol, assim, eu fui goleiro por muitos anos, fui jogador, fui jogador também, e assim, eu não vejo, ele não consegue sair, só sai quando a bola vai dentro do gol, cruzamento na área, escanteio, aí tudo bem, ele sai, agora ele não consegue botar o pé, depois, não chega nem na marca do pênalti. É verdade, no primeiro gol que o Flamengo sofreu, foi um gol na pequena área, então foi um cruzamento, descanteio, né, onde o goleiro tem total tempo ali de sair e tentar dar um soco na bola, até porque a cabeçada foi próxima ali a ele, então, ali foi uma falha do goleiro, como você falou, como nós observamos, é um goleiro que não sai na bola, é um goleiro que fica muito parado ali embaixo da trave, e quando acontece ao contrário, foi o que aconteceu no segundo gol da equipe do Maringá, onde a bola resvalou na zaga do Flamengo e acabou cobrindo, o Santos estava mal colocado ali, ele estava mal colocado, eu observei bem, e ele acabou, na minha opinião, ali também foi uma falha ali, independente de ter resvalado na zaga do Flamengo, é um goleiro que precisa se comunicar mais, se posicionar melhor, é um goleiro que tem que falar, tem que sair na bola, então, como você falou, o treinador de goleiro precisa rever aí esses conceitos, essa situação do goleiro Santos, que ele é até um bom goleiro em chute de fora da área e tal, reflexo, como você falou, mas a parte principal que é saída de bola, posicionamento, comunicação, orientação na zaga, ele, falta ele fazer essas coisas. Então é isso galera, fim de papo, Flamengo 8, Maringá 2, Flamengo agora vai esperar na terça-feira o resultado na CBF, para saber quem que o Flamengo enfrentará aí na próxima fase da Copa do Brasil, beleza? Vocês aí ó, segue o repórter da celebridade, segue o El Shalom, Aldeci Saré, Marcelo Feitosa, todo mundo aí, falou, tamo junto, grande abraço! Tchau, tchau!